Bem, bom dia caros amigos, bom dia a todos, hoje dia 26 de Fevereiro de 2021 Cá vou eu a caminho aqui do aeroporto, o meu amigo Faria, vem do pico, vem do pico E cá está o Faria, acabou mesmo agora de chegar aqui nessa sata Vamos a ver o homem, deve estar aqui a chegar à porta Ai, o filho da mãe trouxe a ração Vem do pico para a terceira o Faria, trabalhar com muita amizade lá vem ele me ajudar Eu nesta quadra fico e digo com emoção, eu trouxe do pico a tal dita ração Quem é que veio para a terceira trabalhar? Foi o Faria, foi o Faria Quem é que me veio ajudar? Foi o Faria, foi o Faria Quem é que bebeu abelhinhas? Foi o Faria, foi o Faria Quem é que bebeu abelhinhas? Quem é que bebeu abelhinhas? Foi o Faria, foi o Faria Aguenta, Faria Queria só abelhinhas, não era? Ah, pois Ao meio-dia era Sardinhas, a coisa estava preta Mas depois, à noitinha, restaurante, caneta Foi assim desta maneira, em casa de cada um Amigo como eu, não arranjas mais nenhum Quem é que veio para a terceira trabalhar? Foi o Faria, foi o Faria Quem é que me veio ajudar? Foi o Faria, foi o Faria Quem é que bebeu abelhinhas? Foi o Faria, foi o Faria Quem é que comeu látex de sardinhas? Foi o Faria, foi o Faria Aguenta, Faria A obra ainda não acabou Estou à tua espera Grande amigo de forma verdadeira Receba abraços da nossa linda terceira Quem é que veio para a terceira trabalhar? Foi o Faria, foi o Faria Quem é que me veio ajudar? Foi o Faria, foi o Faria Quem é que bebeu abelhinhas? Foi o Faria, foi o Faria Quem é que comeu látex de sardinhas? Foi o Faria Ai, aguenta, Faria Quem é que comeu látex de sardinhas? Foi o Faria Quem é que comeu látex de sardinhas? Foi o Faria